Hoje em dia o Brasil acaba de chegar uma notícia que está abalando as estruturas de todos os fãs daqueles que estão na expectativa de Deulane Bezerra ser liberada da penitenciária onde ela já se encontra há vários dias. Gente, a família está desesperada com a notícia que acaba de ser divulgada pela própria polícia, pelos próprios policiais da penitenciária, aqueles que estão aí para proteger as detentas onde ela está, Deulane Bezerra, essa influenciadora, advogada e empresária que está presa por fraude bilionária está exatamente com capacidade lotada com 107 detentas, mães de família, mulheres que foram presas, mulheres que devem à justiça, mulheres que são muito perigosas. Gente, a família acaba de divulgar e pede à justiça que, pelo amor de Deus, libere a Deulane porque pediram a cabeça dela dentro da penitenciária. Vou trazer para vocês todos os detalhes dessa notícia que é realmente assustadora e nós podemos ter uma notícia muito triste nas próximas horas se algo não for feito e Deulane Bezerra seja tirada ou resgatada daquela penitenciária ou transferida para outro lugar. Mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu agora, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar no seu comentário que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí de baixo também. Eu deixo para vocês o link dos meus outros canais. Gratidão pelos quase 539 mil inscritos aqui do canal, mais de 141 milhões de visualizações. Bem, gente, vamos então direto ao assunto na misericórdia. Misericórdia. Nesse vídeo eu também vou trazer para vocês notícias sobre a advogada de Deulane Bezerra. Misericórdia. A mulher está cheia de problemas com a justiça também. Mas vamos sobre Deulane Bezerra. Gente, olha o que aconteceu agora. Detentas se revoltam com Deulane em presídio. O local tem capacidade para abrigar 107 mulheres. Atualmente aprisionam 264 condenadas. Bem, é o seguinte, gente. A vida de presidiária não está fácil. A doutora Deulane Bezerra, que mudou de presídio após perder o direito da prisão domiciliar, chegou causando um reboliço entre as detentas da Colônia Penal Feminina de Buíque, o local que tem capacidade para abrigar 107 mulheres. Atualmente aprisiona 264 condenadas. Ou seja, mais que o dobro. Entretanto, apesar da superlotação, a advogada estaria soberana na penitenciária, ocupando uma cela individual, longe das mordomias, mas com a privacidade garantida. O fato causou revolta nas ocupantes da Colônia Penal, que resolveram agir e protestar contra a situação deprimente do presídio. De acordo com o repórter Josival Ricardo, do SBT, que está cobrindo a prisão da influenciadora no estado do Pernambuco, as detentas que estão no mesmo presídio se revoltaram e armaram uma pequena confusão em protesto. Além disso, segundo o jornalista, a desaprovação das presidiárias teria gerado uma certa comoção na equipe da penitenciária, que resolveu fazer uma pequena reforma externa, com a pintura das paredes da fachada do local. O comunicador ainda detalhou como tem sido a alimentação de Deolane, que antes sustentava uma vida badalada em bares e restaurantes de alto padrão, agora se contenta com um simples cardápio de café da manhã, contendo uma banana, um suco e dois copos de água. Apesar de estar em uma cela individual, na hora do banho de sol, ela tem que frequentar um local com outras detentas que estariam arrumando para tirar a vida de Deolane, gente. Isso realmente assusta todos os fãs, a família, claro, desesperada, preocupada, mas está nas mãos de Deus. Bem, essa senhora, eu realmente não tenho muitas coisas para falar sobre ela, porque ela teve a oportunidade de estar em casa com a sua filha e ela não quis. Ela preferiu abrir a boca, postar na internet, como os advogados, o juiz tinha determinado que ela não fizesse. Ou seja, ela fez tudo ao contrário e isso levou ela de volta à cadeia, à prisão, à penitenciária, menos de 24 horas após ter sido liberada pela primeira vez. Agora, gente, o que me assustou mais dessa história toda é a advogada da Deolane Bezerra. Sim, a ex-BBB. Quem não se lembra da Adélia Soares? Pois é, a advogada de Deolane Bezerra, ela é suspeita de ajudar grupos chinês a operar jogos ilegais no Brasil. A empresa da advogada de Deolane Bezerra usou 546 CPFs falsos em esquema. A ex-BBB Adélia Soares, advogada de Deolane Bezerra, teve papel em suposta associação com máfia chinesa para operar jogos ilegais no Brasil. Deslinxado pelo Fantástico do último domingo, segundo investigações, o grupo usou 546 CPFs falsos durante as transações. Adélia foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal por falsidade ideológica e associação criminosa. Ela estaria supostamente associada com chineses para abertura de empresas de fachada, que utilizaram 546 CPFs falsos nas transações financeiras. Apesar de Adélia ser advogada de Deolane, o nome da ex, a Fazenda, não é citado nessa investigação. O delegado Eric Salun, que está à frente do caso, detalhou que entre os CPFs estão pessoas que já morreram, crianças e nomes que não existem. Ainda conforme a investigação divulgada pelo Fantástico, em apenas 14 dias, foram movimentados cerca de R$ 2,5 bilhões. No caso que agora está na Justiça, Adélia Soares teria aberto uma empresa para que um grupo chinês pudesse operar os jogos ilegais no Brasil, a intitulada Play Flow. As investigações foram iniciadas após um funcionário de uma delegacia do Distrito Federal ter R$ 1.800 transferidos para Play Flow em um golpe. Foram juntadas uma série de documentos de outras empresas estrangeiras, documentos não traduzidos. Para uma empresa estrangeira funcionar no Brasil, há uma série de regulamentações. O contrato precisa ser traduzido por tradutor juramentado, apostilamento, nada disso foi feito, explicou o delegado. A advogada se defende das acusações por meio de nota enviado à TV Globo em Brasília. As acusações feitas contra ela são infundadas e que sofreu um golpe praticado por terceiros que utilizam o nome dela de forma indevida e criminosa. E que ela está plenamente ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais cabíveis. Gente, apostador entra no site de apostas, estava ligado à Play Flow, faz um pagamento via Pix após a aposta, a empresa repassa o pagamento para um tipo de banco que muitas vezes não tinha funcionamento autorizado pelo Banco Central, esse dinheiro é enviado para uma casa de câmbio e novamente repassado para fora do Brasil. Para os repasses, eram usados CPFs falsos e de pessoas que já morreram. Misericórdia, gente. A Deolane Bezerra está aí atolada até o pescoço com problemas, dificilmente vai conseguir se livrar de muitos e muitos anos de prisão. E a advogada está na mesma situação, gente. Então esse povo está tudo no mesmo balai. Enfim, a corrupção, o dinheiro, o rompe. E é o que a gente está vendo aí, tanto a Deolane como a advogada dela, a famosinha aí, né? A ex-BBB. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre essa história toda e também sobre as detentas aí junto com Deolane. não estando muito satisfeitos com ela, essa mulher tem que tomar cuidado, hein, que ela pode sair dentro de um caixão dessa penitenciária. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até!